Porque foi o passado, meu camarada no sapatinho Você era o Boca de Pelô, ela é de menor Então você é o Boca de Pelô Ninho Aê, não sei se você tá cagado, não Pra você ver com o outro dia agora eu te gasto nessa sessão Se fala nada na mina, vai tomar na cara É desse jeito, mano, agora você já para Ah, é, porque eu rimo aqui pra plateia Cê já vai de guardia e fala da minha mina Amelô nas tuas ideias Eu vou dar tchau para três em si Cê vai cobrar eu, cê não cobrou nem um morizão de barulho O que é resolver igual homem pra cê? O que é resolver igual homem pra cê? Não é desligar a câmera e conversar ali nós dois, puta Isso é igual homem, isso é igual homem Isso é igual homem, isso é igual homem Aplaudem, aplaudem, aplaudem Família Cê não é homem Você não é homem É parrupo de A É parrupo de A Esse tipo de atitude, família Certo? Desliga a câmera emocionada Você é homem aqui? Você só é homem aqui? Você só é homem aqui? Vixe Qual foi, mano? 69, pouquinho Certo 69 Família Vamos para o Krauk Deixa, vamos para o Krauk Já era É isso Parrupo de A É isso Parrupo de A Parrupo de A Não, não é falar porra nenhuma não É isso Vai falar porra Você quer conversar? Eu mereci É tu, pai Vou perguntar de novo Esse é para mim Você não passa de um copa rosa Caralho que eu levou É mole não É um locão A mina dele fazia filme e formou Ai, galera Vai te perder a porrada Demorou, 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 vem de novo Cê tá entendendo? Veja que nessa pegada camarada eu vou matando na rima Ele pegou ela primeiro, vocês aí viram o ditado Primeiro o esboço, depois da obra-prima Você tá entendendo? Você é o que eu faço? Você tá entendendo? Essa é a colher Você pegou ela por fama Eu assumo tudo, ela é minha mulher Cala a boca meu fã, sabe o que é meu mano? Eu te bato rimando até amanhã Primeiro o esboço, depois a obra-prima Depois eu peguei a parezinha e a obra é sua irmã Aquela outra vida, só vira mano Deixa eu te falar rap pesado pra sopar, vou te matar Por isso malo, não manda comigo e agora é hora de você já se calar Veja que nessa pegada camarada eu vou matando você E nas consequências que eu arco Pegou minha irmã, minha irmã tem três anos Eu pensei que o Jack's Pelo não abregava em nenhum barco Você tá entendendo? Você tá entendendo? É agravizado Sem desfauque Olha na minha cara, quem disse que seu terror é um grau Sai de cima, pau no cu Se essa pina é mano, eu faço rap pesado Entro na sua mente e hoje vou bater em tu Por isso meu parceiro já é desqualificado Sabe por que mano? Eu mando na moral Te bota agora mano, seu talento não é igual Falou que sua irmã tem três anos Na capacidade mental, seu nível é igual Você veio falando de maresia Mano, veja que nessa pegada que você não representa Por isso que o Guinho vai chegando Camarada, agora ele te aposenta Você tá entendendo por que vou ser um desgraçado Vou zoar sua caminhada, seu tralha Você é mais lembrado do que pegar elas Vindo pra São Paulo do que pelas conquistas das suas batalhas Yeah, 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 yeah Ei, 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 ei Cala a boca, desgraça Ei, você sabe não é mano, eu rimando comigo agora Certeza seu talento não é completo Sabe por que mano, falou de pegar a tua mina Agora você se contradisse, mulher não é objeto Mano, você não falou de reciclável Cala a boca, o estado é inabalável Por isso mano, eu te batei Certeza, ô otário Que seu estado permanece estável Não, não, não Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Pode pá Na outra batalha falaram que você não tem pai Tá negado que pra você é a casa pai Porque rimando sem rima, sem estupidez Ter pai não é desculpa pra não ser homem da vez Mantenha a postura, fica quieto Que hoje você vai morrer seu inseto Na minha frente você não corre com o correto Sou gangue, sem hip hop, sem comédia Felipe Neto Tá ligado? Vai correr agora Que é o conselho humano Aqui você vai embora Tá ligado que você é um cuzão Tira a mina de puta Futa é você, explodito e virtualização Calma, calma a emoção Que eu vou matar aqui esse ramelão Sem maldade mano, você está de pose Não se intromete no meu relacionamento Se você não tem mina com seu fã clube sub-12 Fala no mic Fala no mic Aí, mesma vibe Vem geral, vem geral Aí, quer me cobrar, pode crer Mas se não é legal envolver, construir ou não Vou se envolver, ela por quê? Tá ligado? Então eu vou requisitar Nas ideias humano de ouvir pra te cobrar Falou Felipe Neto E sabe eu sou singelo Não é Felipe Neto É canelada É Felipe Melo Você tá ligado? Então entende Eu vou seguir pesado no meu verso Mano, que é bem mais potente Falou da minha mina É suicídio Não tenho culpa Se minha mina Já aparece nesses vídeos Tá ligado? Então eu vou seguir te resolve Eu sigo nessa fita, mano Sempre tenho neurose Até entendo se tá assim, meu bom O seu esculacho que você tomou Tem mais views que o seu som Tá ligado? Eu sou fio, eu sigo Eu vou seguindo nessa fita, mano E eu não desisto Tomou um esculacho e sumiu vários meses Ao primeiro MC a ser aposentado duas vezes Alvarenga, Alvarenga, pede espaço Irmãozinhos, vai mais pra trás Por gentileza, irmão Obrigado Família, geral com a mão pra cima, certo? Geral com a mão pra cima Certo? Aí, nós tá aqui pra pegar a união, família Certo? Se os caras ficaram aqui e começaram a se pegar Aí um porra no outro Não acham bonito não, mano Tivessem que colachar Põe o colachar da plateia mesmo Certo? Aqui é pra rimar É pra ganhar no microfone Quer ser na porra, eu já falei O UFC tá lá, mano Certo? Então vamos lá, mano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que mina que cê tem aí, ó Que mina que cê tem na picadilha De tão jack que cê é Cê passa na creche coçando a virilha O dedo da família é tão largo que agora viram com a bolete Essa é a diferença entre nós dois, tudo bem Já o pai dela perguntou Que namorado que cê tem? Tá ligado? É, então entende Que eu vou seguindo nessa pista com freestyle mais potente Que porra que foi potente Se mudar de camarada sendo eficiente Tá ligado, mano, que nóis desenrola Você pega as mina e ainda que nem saiu da escola Sem caô E pra ela ficar com você a escola Ela não terminou Ela não tem moral de ser homem E cê não sabe o mínimo fundamental Tira a mão de mim Tira a mão de mim, ô seu chacota O ensino completo Graduado e como cê é um idiota Passa o suco Que garista com cê E gosta muito de novo então Pra cê ver, ô zé Cala a boca que você entra em coma A rua que eu me formei Ela não transmite diploma Já era, ô seu cuzão Isso é improvisação E você é amor ramelão Que rua, tio? Não tô entendendo, meu mano O que cobra é respeito E depois vem me peitando Então explica o que eu vou te dizer Garanto que eu tenho pra trocar aqui com você Cê tem pra trocar o QVS Não desanime A sua arma de airsoft Ou sua balafine O que eu tenho pra trocar é o meu som Que cê falou, mas tem um bilhão E o senhor, o que você tem Tá ligado, mano Sua cota me mei lá rimar no trem, otário Ganhar dinheiro Tem que ver, família Siga a página Aê, família Aê, meia de desafiar Só que você tocou na minha ferida E agora tu vai apanhar Cê tá ligado Aê, parça Você troca no meu trilho Você é tão filha da puta Que não sustenta argumento Isso fala do meu filho Aê, parça o seu filho Pra depois tu tá julgando Aê, parça Agora essa escrota Quer falar que a Lia é canalha Se você fosse uma mãe Aê, meia de refletaria Cuida-nos dele Nós arrumando o trem de batalha Aê, parça Aê, parça Aê, parça Aê, parça Você reconhece quando uma pessoa Chega batalhando É escrota Falou que minha mãe é puta Você tem filho Respeita esse próprio garota Aê, parça O rap e eu sou riundo O aborto tinha que ter feito sua mãe Pra não ter que nascido mais uma Da acne nesse mundo Olha só Olha só Demerou Aê, parça Beleza Olha só Suave Aê, cê fala que eu sou uma praga no mundo Ou eu falo sim Que a outra parece aquelas varves Que botam o cabelo na água E muda de cor Aê, parça Aê, que cê falar da minha vida Me conhece antes de crescer Aê, eu sou aquela tipo de Barbie Que bota na água e muda de cor A hipótese tá falando da minha vida Pintou de rosa Olha a ironia Me copiou? Aê, parça Aê, parça Você que é invejosa Você comigo já tá fudido Eu tenho isso aqui uns dois anos Você que deve ter sentido inveja querida Aê, cê sabe que eu vou brincando Cadê o Kena? E o Tiaguinho hoje dele deve... Aê, se eu só quer falar de homem Eu espero que você vá tomar no cu Porque que você não sai dessa batalha Vai quanto parei de tomar vários piru É o meu cabelo É o meu cabelo É a personalidade Fala só na sua vez, meu mano Faça o bagulho direito Eu não falei da sua vez Não fala da minha Mandei o respeito Então eu vou falar A velha é minha vez Então eu falo pra tu Vai tomar do olho do seu cu Mais vez, pode falar de novo Vai tomar no cu Seu papaca, babá ou Sinceramente, sua vida tá por um fio Repetiu a mesma rima duas vezes Cê tá achando que isso é o que? A batalha de trio? Aê, 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 aê Aê, sinceramente, meu truca A bota é até repara Vai mandar eu tomar no cu Você é o contrário Eu te mando tomar na cara Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Ficou Raul de falando isso Porque eu não tinha o que dizer Você mandou tomar na cara Vou falar pra tu Eu sou foda mesmo Vai tomar no cu Sinceramente, sem caô Bob, avisa pra ele Que duas vezes essa rima mandou Sinceramente, meu truta Agora você desanima É o primeiro MC que não é uma batalha Faz art trick de rima Eu canto no art trick de rima Aê, meu truque 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 Aê, meu truque